Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, caras e caros deputados, a promoção de uma cultura cívica que valoriza a segurança coletiva e a defesa nacional é um objetivo que devemos privilegiar sempre, especialmente em tempos de crise. Estabelecer novas parcerias com instituições civis e aprofundar as existentes para maximizar a interação produtiva e a sinergia entre fins civis e militares é um desígnio do Programa do Governo que poderá contribuir para fortalecer essa cultura. O Programa do Governo refere também que se pretende prosseguir com a valorização e a promoção do património e turismo militares e promover a boa gestão dos bens imóveis disponibilizados para a rentabilização, considerando nomeadamente a sua utilização para projetos de valorização militar e social. O Conselho de Oeiras tem um número mais significativo das fortificações da defesa marítima, nomeadamente fortes, fortins e antigas baterias, que com as situadas nos concelhos de Almada e Cascais constituírem o maior conjunto mundial deste tipo de fortificações. Temos conhecimento que o município tem a intenção de criar o Museu da Barra do Tejo usando como unidade de referência o Forte do Arieiro, em Oeiras, que pretende incluir a possibilidade do conhecimento das fortificações a partir da frente do rio, visitas ao logio e conhecimento da arqueologia, flaura e fonas subaquáticas, assim como uma história da linha da costa com celebração da paisagem natural e construída. Dito isto, Sr. Ministro, pedirei que partilhasse connosco se existem de facto contactos com o município de Oeiras neste âmbito e qual é a perspectiva do Governo para a disponibilização deste património e em que condições poderá vir a ser feito. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto